Mas é uma preguiça mesmo esse que foi feito Concordo Tá bem deitado Ai, ai, esse dia tá ruim Bicho preguiçoso da peste O quê? O que que foi? Você é um cantor de rap Sei por quê Meu Deus O que foi agora? Meu Deus Você também, Gunfrey Olha pra trás É só olhar pra trás, gente Ah, o que que é isso? É um Sonic Um lixo Sim, sou eu Agora ele me dá licença Eu tô indo aí, Sonic Eu sou seu maior fã, Sonic Perdeu só o tempo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uh, 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 uh Ah, 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 ah Como a gente sempre faz parecimento real disso? Canta rap, ué Canta rap, ué Canta rap, ué Canta rap, ué